Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Então, hoje eu vou estar colorindo uma imagem desse livro aqui, o incrível livro de postagem para colorir. A nossa amiga Débora Seistari, ou Seistari, eu não sei bem como pronuncia o sobrenome, me desculpe aqui, né, eu não saber exatamente como pronuncia, ela me pediu que eu fizesse uma imagem deste livro aqui de postagem, né. Então, entre várias imagens que tem aqui, eu escolhi esta imagem para fazer o colorido hoje para Débora. Eu vou estar usando aqui os lápis da Faber-Castell, mas vou estar usando os aquareláveis, tá, que é muito raro eu usar os lápis esses aquareláveis da Faber-Castell, mas hoje eu estarei usando aqui para esse colorido. Eu não vou estar colocando nada embaixo, porque essa folha, ela é super grossa, tá, e como eu vou estar usando também o lápis aquarelável, ele tem bastante maciez, então eu não vou precisar estar colocando força para estar fazendo aqui o colorido, né. E eu já deixei os lápis aqui separado e também vou estar usando uma caneta, uma caneta, qualquer caneta que vocês tenham preta. Eu não quis usar a caneta com glitter, porque eu não queria dar brilho aqui, né, porque eu vou pintar essas bolinhas de preto. Então, como eu não queria que elas ficassem com brilho, eu vou usar uma caneta comum, mas vocês também podem estar utilizando aí o caneta com glitter, se for o gosto de vocês, tá. Aí isso vai muito de gosto, gente. Eu vou estar usando primeiramente esse lápis aqui, o 005. Foi o escolhido, né, entre outros amarelos da caixa, eu escolhi esse aqui. Essa caixa aqui é de uma caixa de 24 cores. Como eu não vou estar usando muitas cores aqui, eu tenho uma caixa de 60 cores aquarelável, mas eu estou usando a minha de 24 mesmo, que eu vou estar utilizando poucas cores aqui. Então, eu vou estar fazendo alguns detalhes aqui, por exemplo, como essa parte aqui de baixo das nossas pétalas aqui, eu vou estar utilizando o laranja, tá. Vou estar fazendo um degradê aqui com o laranja, esse aqui é o amarelo, né, o 005, e em seguida eu vou estar colocando o laranja. Até aí nada demais, né, gente? Nada de extraordinário. Você pode estar fazendo um degradê aí nessa flor. Essa flor aqui é a única, apesar de ter outras aqui do lado, mas essas aqui do lado, deixa eu tentar aproximar um pouco mais pra vocês. Apesar que essas daqui do lado é outro formato, mas pra mim não estar colocando muita informação nesse desenho, eu também vou estar fazendo a mesma coisa. Vou até aproveitar, já vou estar fazendo aqui nessa, tá. Ó, não pergunte por que eu quase não uso esse lápis aqui, porque nem mesmo eu sei por que. Geralmente, quando eu vou fazer um colorido, né, eu agora tenho usado bastante os Tris de Megasoft, ou então eu realmente pego o da linha Eco, né, o seco, né, o permanente seco. E não me pergunte por que, né, que eu não uso, né, aqui também vai ser amarelo, eu vou aproveitar e já vou estar colorindo de amarelo. Poderia estar colocando outro tom de amarelo, poderia estar colocando uma outra cor, mas eu vou estar colocando esse amarelo sem nenhum detalhe, tá, gente? Então, como eu estava comentando antes, não me pergunte por que, né, todo mundo dá preferência lápis aquarelável, porque dá muito mais cor do que o da linha Seca, né, de repente possa ser por isso. Por eu gostar de colorido mais tom pastel, geralmente eu faço meus coloridos, é, aquela cor bem clarinha, né, eu boto bem pouco peso na mão, né, deixo clarinho propositalmente, tá, não dou aquele desempenho todo que o que o lápis, ele dá de cor, eu só vou fazer isso quando eu estou fazendo um tutorial mostrando as cores do lápis, aí eu vou estar utilizando, eu vou estar utilizando a totalidade de cor que esse lápis produz, produz, mas tirando disso, meu desenho geralmente, ele transmite pouca cor, tá, aqui também vou estar fazendo de amarelo. Então, é, de repente, por isso que eu não me animo a usar, né, diferente das pessoas, né, que logo acabam com o lápis, né, de tanto usar, né, da preferência a esse. Vai saber, né, gente, cada um tem uma mania louca. Vou tentar utilizar um pouco mais esses lápis aquarelável aqui no meu canal, não vou prometer, tá, não vou estar fazendo nenhuma promessa. Barulhada que vocês estão vendo aí, é minha gata fazendo unha no tapete, gente. Tá? Então, eu vou agora estar usando o... É, 013, tá, o laranja 013. Então, eu vou estar vindo da ponta para o amarelo, dando uma esfumada aí na cor. Depois, se desejarem, pode estar usando o esfuminho, o lápis borracha, o blend, para estar dando uma harmonizada melhor nessas cores, tá, para dar uma mistura melhor aí entre um e outro. Ah, e outra coisa que eu ia falar no começo, mas nada de significante, não, mas é que eu pretendia começar o vídeo falando sobre isso, mas acabei não falando, e agora, durante o vídeo, eu me lembrei. Eu já coloquei um vídeo agora em 2019. Esse não é meu primeiro vídeo colocado no canal, né, já é o segundo que eu estou colocando aqui, 2019. Mas, na verdade, esse é o primeiro gravado em 2019, porque o anterior, eu coloquei, né, foi o primeiro de 2019, mas eu gravei ele em 2018, só que eu não tenho, é, tinha ainda colocado no canal. Mas, gravar mesmo em 2019, esse é meu primeiro, tá? É o primeiro que eu gravo esse ano. Era só para fazer uma constatação aqui da minha postagem de vídeo aqui, né, mas não é nada demais. Aqui também, gente, aí eu começo em um, vou para o outro, deixa eu ver aqui, já falei que eu tenho problema com esse negócio de zoom, porque eu acabo esquecendo, mesmo sem zoom, eu já fico saindo, né, não presto atenção, não olho lá na câmera, como eu falei, minha câmera fica acima de mim, não fica a minha altura dos olhos, e quando eu vejo, já estou gravando, já estou colorindo fora do gravado, né, onde a câmera está posicionada. Então, tem que de vez em quando está olhando, tem que procurar ter esse hábito de olhar se realmente está focado, né. Porque se eu estou gravando um tutorial de colorido, logicamente, eu tenho que focar a câmera no que eu estou fazendo, né. Então, ó. A outra coisa, gente, eu pensei, 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 pensei em pintar o fundo com nanquim, pintar a caveira de preto, e resolvi deixar ela branca, porque, se for pensar com a minha cabeça, assim, de acordo com o meu raciocínio aqui, um crânio, ele não é preto, um crânio, ele é branco, ou uma cor meio creme, né, não chega a ser branco, é uma cor creme, né, ou cor de osso, não é exatamente branco, é meio creme. Então, pensando por esse ângulo, eu não vou pintar, vou deixar ela como se fosse um crânio mesmo, um osso, tá. Então, eu não vou estar fazendo um fundo colorido, tá. Aqui eu vou estar usando o vermelho 021, mas vocês fiquem à vontade, se tem esses livros, se tem este livro, e não coloriu ainda, né, porque muita gente, de repente, tem esse livro, mas já coloriu. Como é um livro pequeno, né, eu aqui não faço quase colorido nenhum, tirando aqui das gravações, porque realmente eu não tenho tempo pra isso. Infelizmente, eu comentei várias vezes aqui. Tenho até muita vontade de sentar e colorir, mas não me é possível, tá. E, então, como ele é um livro pequenininho, muita gente, de repente, já tenha colorido. Principalmente porque não tem essa quantidade enorme de livros que eu tenho. Eu já perdi a conta da quantidade. Eu sei que eu tenho mais de 100 livros de colorir, tá. Eu não atualizei essa conta. Tenho ideia. Mas tem muito mais de 100 livros. Então, não dou conta. Não dou conta de colorir. E eu, como faço o vídeo para os espectadores, para os seguidores do canal, é assim. As pessoas me pedem, ah, colore essa imagem, colore esse livro, faz esse desenho, faz aquilo. Na maioria das vezes, gente, o que eu faço? Eu anoto o pedido. Eu já até mostrei aqui um vídeo explicando como eu faço tudo isso para poder responder a cada pessoa. Eu tenho um caderno só para anotações de pedido. Imediatamente, eu lendo o comentário dos seguidores, eu já, de imediato, eu já anoto no caderno, respondo à pessoa, pego aquele livro, já no mesmo dia, eu já escolho a imagem. E deixo ali separado numa pilha de livros em ordem. Conforme vai chegando os pedidos, eu vou colocando os livros por baixo, para eu ir fazendo o colorido na ordem certa. E vou seguindo o pedido do anotado ali no caderno. Vou seguindo o que eu anotei. E, geralmente, o que eu faço? Deixa eu fazer assim, que acho que para vocês dá para enxergar melhor. Apesar que é só o contorno dos lábios que eu estou fazendo aqui. Então, como eu falei, eu vou pegar, vou fazer, por exemplo, que nem esse aqui. Era esse que eu ia gravar. Então, eu pesquiso. Às vezes, eu estou um pouquinho inspirada. Eu mesmo tiro de mim mesmo as imagens da minha cabeça, o colorido ali. Calculava, colorei essa parte dessa cor, aquela dessa. Eu mentalizo ali o desenho, né? Mentalizo as cores e faço. Dependendo do que eu tiro da própria natureza, ou então procuro imagens da natureza, imagens de animais, de paisagens real. Algumas são de paisagem real. Algumas são de próprio colorido que eu encontro no YouTube. Eu vou fazer uma outra coisa aqui que eu também não fiz. Essa parte aqui dos olhos. Não fiz. Vou fazer para vocês. Então, aquilo que eu estava falando, gente. Eu faço imagens ou seguindo a tutoriais já de alguém. Eu geralmente, às vezes, não faço exatamente igual. Eu modifico alguma coisa. Mas, às vezes, eu me inspiro num já um colorido pronto da mesma imagem ou algo semelhante, porque muitas das vezes o que as pessoas pedem, eu não vou encontrar imagem em lugar nenhum. Aí, eu tiro de uma outra coisa semelhante, de uma outra coisa parecida, ou eu invento aqui na hora. Não é sempre que eu vou encontrar um colorido pronto, não, gente. Né? Vou fazer os dois, aproveitar e fazer os dois. Então, eu invento aqui, eu crio, então, para isso, eu já preciso de um tempo, né? Para parar, para pesquisar, para testar, para ver se vai dar certo, se eu vou gostar. E, muitas vezes, acontece aqui na hora que eu estou fazendo aqui a gravação, eu mudo de ideia em certos detalhes. Quando eu começo a preencher aqui o desenho, aí, vem na minha mente, muda, faz assim, faz assado, mesmo as vezes eu testando, eu já me preparando para aquela gravação, mas muitas vezes eu mudo, gente. Vocês sabem muito bem que eu já mudei aqui durante as gravações. então, é isso. Então, é isso. Geralmente, nunca tem uma coisa tão certinha, não, eu vou fazendo de improviso, às vezes. não sei se outras pessoas que gravam também são assim que nem eu, mas cada um tem lá o seu jeito, seu modo de colorir, né? Então, como eu estava falando, é por isso que eu não tenho muito tempo para estar colorindo nenhum aqui sozinha, né? Porque, além de eu ter outras coisas para me ocupar, né? trabalhos de marido, animal que eu tenho em casa, eu tenho oito gatos, gente. Eu não tenho dois gatinhos. Eu tenho oito. Tenho quatro que ficam aqui dentro de casa e tenho mais quatro que ficam na parte de cima. Tenho uma cachorrinha tem um pai que tem noventa anos que precisa de atenção. Sempre que está vendo, está me preocupando. Onde eu moro aqui, tem saindo na porta aqui da cozinha ou na porta da sala tem degraus. No quintal tem degraus. Então, ele não enxerga bem, só enxerga avultos, não enxerga nitidamente, não tem mais grau para ele. O grau dele já foi no limite e a gente tem que estar de olho. Não pode estar deixando ele sozinho porque ele pode cair, se machucar. Então, exige uma certa atenção. Até para gravar eu tenho que ter certeza que ele vai estar bem deitado lá ou tenha alguém que fique de olho nele para mim para que eu possa estar fazendo isso aqui. tá? Então, é isso, gente. Não é muito fácil para ninguém. deixa eu ver o que eu faço aqui. É, vou fazer isso. Olha, aqui nessa volta também eu vou estar fazendo com vermelho, tá? Eu ia pintar tudo de preto, gente. Tanto essa beiradinha como a parte de dentro, mas como eu disse a gente muda, a gente pode na hora mudar. E falei, não, não vou sumir com essa beiradinha aqui, eu vou estar fazendo esse contorno aqui onde tem o nariz dele ou dela, Quem sabe quem foi essa caveira, né? E vou estar usando aqui o preto que é o 099. tá? Vou estar fazendo em risquinhos mesmo aqui, certo? A gente pode estar fazendo em bolinha também, mas eu gostar para não dar aqui acelerar mais a gravação, porque você sabe que fazer em bolinhas ele é mais demorado, gente. Quem não tem o lápis aquarelável, gente, não precisa comprar o lápis só porque eu estou fazendo aqui com lápis aquarelável, não, gente, vocês usam o que tem em casa, a caixa de 12 cores, tá? Essa minha caixa é uma caixa de 24, mas na caixa de 12 cores vão ter esses lápis aqui, o aquarelável ou linha seca, qualquer marca de lápis, eu só dei a referência desse aqui para quem tem, quem goste, agora quem não quer, quem não tem, não há necessidade, tá? É só tá utilizando o lápis que vocês tenham em casa. Muitas vezes a gente usa aqui para fazer o colorido no gravado, mas não há necessidade de fazer se a pessoa não tem, a pessoa usa o material que tem, vai ficar igual, vai ficar bom, tão bom quanto este colorido, tá? Agora, as folhinhas, eu vou estar usando aqui, ó, o 63 e o 70, tá? Eu até devia ter apontado esse lápis aqui, vou dar uma apontada, gente, eu esqueci de apontar. É que eu separei o lápis, aí eu fui fazer uma outra coisa, e acabei não apontando o lápis, e acabei fui apontar e o lápis acabou quebrando a ponta, gente, o lápis tá quebrando direto aqui, era só o que me faltava, gente, era só o que me faltava, deixa eu ver se eu uso aqui o outro, aquele ali acho que acabou entupindo também, tava apontando com o da FAB, aí fui apontar com o da com agora, e as pontas estão quebrando direto, gente, esse lápis é bem antigo, tá, pode ser por isso, apesar que aqui não tem ninguém que jogue o lápis, não estou quebrando direto, gente, aí me atrasa aqui pra caramba, em vez de fazer a ponta me ajudava, me atrasou direto, porque não para de quebrar, não para de quebrar, gente, acontece, ó, tá quebrando direto, gente, fazendo esse outro aqui, fiz uma ponta das pequenas, então, gente, me desculpe aí, devia ter dado uma pausa, mas não dei, né, e o vídeo foi rolando, então, vou estar usando o verde escuro, ó, pra fazer a partezinha debaixo da folha, a folha minúscula, mas eu vou estar usando essa delicadeza aqui, pra tá fazendo aqui com vocês, tá, o desenho já não é um desenho, assim, muito rico em detalhes, né, e eu tô colocando aqui um detalhinho a mais, tá, vou estar fazendo só esse lado aqui, mas vou estar fazendo, então, em cima, a parte de cima, como eu tô usando esse lápis aqui, eu não tô colocando sem força nenhuma, tá, eu tô fazendo bem de leve, bem de leve, e deixar meio esclado, tá, e agora, gente, eu, o resto eu vou fazer assim, essas flores eu vou fazer do mesmo jeito, tá, o restante aí das folhas também, do mesmo jeito, agora, vou estar usando a caneta compacto, essa aqui é 07, essa da compacto, mas é, caneta é caneta, qualquer caneta serve, vocês podem estar usando aquelas canetas em gel, qualquer caneta, gente, e pode estar usando qualquer cor também, vocês podem estar usando a caneta vermelha, a verde, rosa, você não tem aquelas canetas coloridas, que vocês podem estar usando a caneta que vocês quiserem, pode ser caneta gel, pode ser caneta qualquer coisa, gente, pode ser hidrocor, eu tô dando uma sugestão rápida aqui, com uma caneta de escrever, mas, a cor vai ficar a critério de vocês, ou vocês podem estar utilizando o lápis mesmo, né, usei o lápis aqui, pode estar utilizando o lápis, não precisa também ser caneta, né, só porque eu usei caneta aqui no colorido, e se ficou algum detalhe aí que não ficou bem pintadinho, vocês voltam novamente, dão mais um retoquezinho, se querem bem pretinho, sem nenhum defeito aí no colorido, então, gente, é isso, é, um colorido rápido, simples, espero que a nossa amiga Débora Cestari tenha gostado do colorido, é, aqueles que não me seguem, não deixem de me seguir, para receber, principalmente, clicando no sininho aí, para não perder nenhuma atualização, né, aqueles que não gostaram do colorido sem fundo, façam fundo, né, isso fica a gosto de cada pessoa, né, de acordo com o gosto de cada um, tá, o meu vai ficar realmente assim, dessa maneira, tá, é, espero que vocês tenham um ano maravilhoso, abençoado, e que todos nós possamos, é, realizar tudo aquilo que queremos nesse ano de 2009, beijo no coração de todas vocês, não esqueçam de comentar aí embaixo, que eu amo, ler o comentário de vocês e responder a todos, beijos novamente, fiquem com Deus e até a próxima, amores, bye!